Caros amigos associados, vim ensinar para vocês a receita pão espanhol, a vencedora da nossa enquete da semana. Primeiramente vou mostrar para vocês os ingredientes que serão utilizados nesta receita. Farinha de trigo 1000 gramas, azeite 250 ml, açúcar refinado 25 gramas, sal 20 gramas, fermento biológico seco 20 gramas, reforçador 15 gramas, uva passas 100 gramas, erva doce 8 gramas, água 400 ml aproximadamente. Iniciando o preparo da massa, vou colocar na batedeira a farinha de trigo, o fermento e deixar bater por 1 minuto em primeira velocidade. Agora vou acrescentar o restante dos ingredientes. O sal O açúcar refinado O reforçador A erva doce A uva passas O azeite A água aos poucos E deixar bater por mais 2 minutos em primeira velocidade. Agora vou passar para a segunda velocidade e deixar bater até obter ponto de véu. Cheguei no ponto desejado da massa Vou levar para a mesa Vou cortar a massa em pedaços de 300 gramas Vou cobrir com plástico E deixar descansar por 20 minutos Após o descanso da massa Vou abrir Vou enrolar Como um filão E arrumar em uma assadeira lisa untada com óleo Vou levar para crescer em armário fechado por um tempo aproximado De 60 a 70 minutos Ou até dobrar de volume Após o crescimento dos pães Com o bisturi Vou fazer cortes Vou pincelar ovos batidos sobre os pães 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 E levar para assar com as seguintes temperaturas Forno tipo turbo a 160 graus Forno tipo lastro a 190 graus Por um tempo aproximado de 20 a 25 minutos com vapor Bom amigos associados A receita campeã da enquete da semana está finalizada Espero que todos tenham gostado Sempre que precisar Conte com o DAT2000 Um abraço e até a próxima Obrigado